Eu sou o ursinho Gami Eu sou o ursinho Gami Sou eu o ursinho Gami Eu sou um doce, muito doce Sou o ursinho Gami Goma a mexer Sou eu o ursinho Gami Sempre a sorrir e divertir Sou o ursinho Gami Oiê, oh Gami, 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 gami Gami, 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 gami Bairinho, badol e festa Bambinho, badol e festa Bairinho, badol e festa Festa, papo Festa, papo